Lothlórien, no reino de Galadriel. O que será que nossos heróis no filme disseram uns aos outros em Elphico? Michael Vannay, Tolkien Talkers, sejam bem-vindos ao novo episódio do TT Languages. Sou Augusto Ornelas, leitor e estudioso de Tolkien há quase 30 anos. Com parte da equipe do TT, venho sempre trazendo a todos vocês curiosidades e detalhes não só sobre os idiomas criados pelo professor, em especial as línguas élficas, mas também sobre outros aspectos linguísticos e filológicos de sua obra, incluindo-se aí considerações sobre o trabalho dos tradutores. Antes de mais nada, como de costume, peço que deem um like, comentem aqui abaixo, inscrevam-se no canal, não se esqueçam de clicar no sininho das notificações e compartilhem esse vídeo com seus colegas. Se quiserem ter acesso a um conteúdo ainda mais especial e terem a oportunidade de participar em lives exclusivas, considerem-se juntar à membership do TT. Não se esqueçam também do botão Valeu Demais, que nos ajuda muito na manutenção do canal. Por fim, aproveitem nosso link afiliado abaixo, na descrição do vídeo, para adquirir livros de Tolkien na Amazon. Encerramos aqui nossa jornada de análise das falas e diálogos em Elphico, no primeiro filme da trilogia de O Senhor dos Anéis de Peter Jackson. Nos vídeos anteriores, debatemos várias passagens de A Sociedade do Anel. Agora chegamos junto de nossos protagonistas a Lothlórien, e ouvimos diversas falas em Elphico, algumas sequer traduzidas nas legendas. Venham comigo compreendê-las e analisá-las. Vamos lá! Sobre Lothlórien, um dos últimos reinos Elphicos ao final da Terceira Era, já falamos muito aqui no canal. Recomendo em especial esse TT Raiz, feito pelo César, há cinco anos, assim como essa live de leitura do livro de algumas semanas atrás, com o César e a Fernanda Corrêa, em que eles destrincham e debatem o capítulo seis do livro dois, do primeiro volume de Souros Anéis, dedicado a esse lugar esplêndido. A sociedade, ainda abalada com a perda do mago cinzento em Moria, chega à floresta e são recebidos por Halder. Como advergências nos diálogos, me aterei aqui ao que vemos nas versões estendidas, a meu ver, a versão oficial dos filmes. Halder, Légolas e Aragorn trocam saudações. Mai govanen, nós já conhecemos, não é mesmo? Mai é um adverbio, bem. Govanen é o participe do verbo govad, encontrar, encontrar-se com alguém. Significa, então, bem encontrado, well met em inglês. Ou, de uma forma mais idiomática, traduziríamos por é um bom encontro. Légolas Thranduilion. O sufixo ion é como se formam os patronímicos em Sindarin, ou seja, o nome de família com o sentido de filho de fulano. Légolas Thranduilion é Légolas, filho de Thranduil. Em português, por curiosidade, temos um sufixo assim, muito comum em nossos sobrenomes. Essa era, de fato, a única forma de sobrenome existente em nossa língua por boa parte da Idade Média, até o começo dos anos 1400. Refira-me ao sufixo es, por exemplo, Marques, filho de Marco, Gonçalves, filho de Gonçalo, Nunes, filho de Nuno, Pérez, filho de Pero ou Pedro, Vasques, filho de Vasco. Venham aí nos comentários e tragam mais exemplos e eu confirmarei lá a sua origem. Traduzimos essa primeira frase como Mais uma palavra da raiz Govad, significando sociedade, irmandade. Vim, pronome possessivo de primeira pessoa do plural. Nosso, nossa. Gwennan, participe passado da raiz Gweth, atar, prender. Está preso, atado, aqui em um sentido figurado, de sentir-se em dívida com alguém, grato a alguém. Lê, pronome de segunda pessoa, a ti. Ou, preposição que indica a origem de um movimento, real ou figurado. A frase toda, então, seria A nossa sociedade é grata a ti, Haldir de Lorien. Próximo. A, partícula do vocativo. In Dunedain. Dos Dunedain, dos homens do oeste. Lembre-se que Dunedain é o plural, Dunedain, o singular. Estannen, do verbo istar, conhecer, saber, que já vimos em istar, sábio ou mago, no participio. Conhecido. Lê, novamente, pronome de segunda pessoa, tu. A nós. Para nós. Traduzindo. Ó Aragornos, homens do oeste. És conhecido por nós. És conhecido para nós. Aqui Aragorn simplesmente responde com o nome do elfo, Haldir. Especula-se, baseado nas raízes, que esse nome possa significar algo como homem escondido, homem velado. Aqui homens se refere apenas ao gênero dele, não à raça. Logo em seguida, o filme nos mostra Gimli falando algo claramente ofensivo em seu idioma. Ele diz... Não há como traduzir isso. Eu fui cavar a fundo para ver a história dessa frase. David Sallo, o linguista do filme, chegou a propor uma outra frase que nunca chegou a ser gravada. Segundo o próprio, ele mesmo descobriu que havia usado outra frase só quando assistiu no cinema, e por mais de uma década ficou sem saber o que significava na verdade. Ouviu apenas falar que o próprio ator a criou de improviso, e por um bom tempo circulou uma teoria, até materializada em versões apócrifas do script do filme, que significaria algo como eu cuspo em tua tumba. E isso não faz o menor sentido, uma vez que a morte não é algo tão comum para os elfos e toda a relação deles com a morte, e a possível ressurreição depois, é bem complexa e não cabe a nós aqui nesse vídeo discutir isso. Quando chegou a vez de gravarem os filmes do Hobbit, pediram a David Sallo que Thorin usasse a mesma frase, a que a produção atribuiu um sentido bem chulo e grosseiro, que, convenhamos, não combina em nada com Tolkien, e, com certeza, tampouco com o clima do Hobbit. Sallo adaptou um pouco a fonética, tirando um som que achava impossível e deu um sentido que eu não acho que seja apropriado para o vídeo aqui, envolvendo excrementos e os rostos em berbes dos elfos. Então, gente, apenas encarem isso no contexto do filme como algo indecoroso que Guimbi teria dito, e nem vamos traduzir. Até porque é algo totalmente inventado, sem qualquer relação com o pouquíssimo que Tolkien escreveu sobre a língua secreta dos anãos, o kusdun. Nesse vídeo aqui ao meu lado, eu destrinchei tudo o que o professor jamais criou nesse idioma, listei todas as poucas palavras existentes nas obras. Assistam se tiverem as curiosidades. De volta ao filme, Halder decide não lhes conceder passagem, e, em seguida, Aragorn e o elfo têm uma discussão sussurrada, poucas palavras as quais se conseguem ouvir com alguma clareza. Por essa razão, não traria o áudio aqui, mas apresento a vocês algumas passagens que se podem discernir. Obviamente, nada desse diálogo é traduzido nas legendas do filme, mas estamos aqui para isso, não é mesmo? Boi é um verbo impessoal reconstruído por David Sallo a partir de uma versão mais antiga desse idioma, a que Tolkien chamou de noldurin. Significa é necessário, precisa-se que. Amen é a junção da preposição an, a, para, e o sufixo pronominal que indica a primeira pessoa do plural, nós. Amen seria assim para nós, a nós. Veriad é beriad, proteção, após sofrer uma mutação branda. Lien é o pronome possessivo de segunda pessoa. Traduzimos assim, nós precisamos de tua proteção. Renio é o verbo renia, compreender, entender, na forma do imperativo. Aniron significa eu desejo, eu quero, do verbo anira. Boi amen, nós já discutimos acima, nós precisamos. E é o artigo definido. Dulu é tulu, apoio. Após sofrer uma mutação branda. Lien também já traduzimos antes. A frase completa seria algo como, peço que compreendas, precisamos de teu apoio. Por fim, uma frase que já vimos lá no começo do filme, entre Aragorn e Aruan. Andelu é a forma comparativa ou superlativa de delu, horrível, perigoso. Ven é a forma após a mutação branda de men, estrada, caminho. A estrada é muito perigosa, seria uma boa tradução. A sociedade é então levada a Karas Galadon, onde mora um Galadriel e Keleborn. Karas significa uma cidade, um local fortificado, protegido por muros ou fossos. Galadon vem de Galad, árvore, em um formato que dá a ideia de genitivo. Karas Galadon seria algo como cidade das árvores, ou fortaleza das árvores. Voltando ao livro e à descrição feita por Tolkien, dessa parte central de Lothlórien, faz todo sentido ter esse nome, não? Pois bem, nossos protagonistas são recebidos pela senhora do local e seu companheiro, todos muito impactados por sua presença. Após essa audiência, Legolas diz aos hobbits que os elfos de Lórien cantam Lamento a Gandalf, cujas palavras são muito dolorosas para que ele possa traduzir. Este não é o momento, mas pretendemos no futuro trazer a vocês a tradução das letras dessas canções da trilha sonora oficial dos filmes, assim como daquelas da série do Amazon Prime. Deixem aí nos comentários que faixas gostariam de ver analisadas primeiro. Na despedida da comitiva, Keleborn discorre sobre os perigos adiante e diz... Lê afadarain. Lê afadarain. Lê pronome de segunda pessoa. Afadarain, forma passiva, indicada por essa palavra ain, que significa está sendo perseguido, estão sendo perseguidos. O verbo afad vem de ab, após, em seguida, e pad, andar, trilhar. Andar no encalço de, logo após, de alguém. Lê afadarain significa, então, estão em teu encalço, estão te perseguindo. Ao fim dessa parte da história, conforme a Sociedade do Anel se afasta de Lothlórien em seus barcos, vemos os presentes de Galadriel a cada um. Em seu diálogo final com Aragorn, temos as seguintes passagens em Sindarin, além de uma palavra bem conhecida de todos em Coenia. Amelestine, e Antiquil Arwen, e Domiel, e Giza. Anídoni e Bronyassa, ad Aeperiassa, asalimesi de Namara, e Anídon, e Kirasa, na Valam, Namarie, e Marathná, e Moígeri, dan, cuo veritham, e Lezá. Amelestine, e Anteguil Arwen und Domiel, pigatha, aníron, e Bronyatha, adai, periathan athar, e Mephid en Amarhen, aníron, e Kirasa, anavalanor, Namarie, nadathná, e Moígerich, dan, cuo veritham, e Lezá, an, aqui com M no final, por causa da palavra que se segue, é a preposição por, para. Meleth é amor, Din é vosso, de vocês, pronome pessoal de segunda pessoa no plural. E artigo definido, Ant, presente e dádiva, guil é kuil, vida, após uma mutação consonantal. E Anteguil é a dádiva da vida. Arwen und Domiel é o nome completo da filha de Elrond. Arwen, nobre senhora, und Domiel, estrela vespertina. Pigatha, David Sálo extrapolou o verbo piga, em Sinderem, a partir do verbo pica, em quenya, que significa esvanecer, diminuir. Pigatha, com o sufixo que indica o tempo futuro, tha, seria assim, se esvanecerá, diminuirá. A frase inteira de Galadriel poderíamos traduzir assim, Pelo vosso amor, a dádiva da vida de Arwen, estrela vespertina, se esvanecerá. Aniron, eu desejo, eu quero. E, pronome relativo, que, e, pronome de terceira pessoa, ele, ela. Bronyatha, da raiz brôn, perdurar, continuar, a quem contaste com pigatha, esvanecer. Com o sufixo de futuro, fica, perdurará, continuará. Adai, nesse contexto, seria algo como o mesmo ser, perievam, de uma raiz, que significa estar dividido na metade. Com o sufixo þa de futuro, e o sufixo de primeira pessoa do plural ao final. Então, estaremos separados, estaremos distantes um do outro. Other, além de. Method, plural de method, fim, limite. En amar, do mundo. Hen, aqui é sen, por sofrer mutação. Este. Aqui vemos uma diferença entre a legenda, e o que realmente foi dito. Na legenda é dito, por mim, ela partiria destas terras, e ficaria com o seu povo. Mas o que ele realmente diz, em élfico, é bem mais forte. Até em resposta direta, o que Galadriel dissera, a respeito da vida de Arwen, se esvair, esvanecer. Ele diz, eu gostaria que ela, a vida dela, perdurasse, mesmo se estivermos separados, além dos limites deste mundo. A Níron, nós vimos agora há pouco, eu quero, eu desejo. E, pronome relativo, que. E, pronome pessoal da terceira pessoa, ela. Kiratha é o verbo navegar, com esse sufixo do futuro, navegará. Na, para, Valanor, Valinor. Em sua forma anual, ficou cinzento. Então, desejo que ela navegue, para Valinor. Após um diálogo na língua comum, Galadriel diz, Namárie, Adeus, Inquenia. E complementa, Nadath, plural coletivo de Nad, coisa. Aqui, coisas, no sentido de muito, muitas coisas. Na, verbo ser, existir no presente. E, pronome relativo, que. Moi, é boi, que vimos há pouco, é necessário. Após sofrer mutação, por causa do pronome relativo, logo antes. Queres, do verbo car, fazer, na forma da segunda pessoa, do singular, tu, fazeres. Então, há muito, que precisas, fazer. Dan, mas, entretanto. O, não, a negação. Everitham, vem do verbo govat, também. Encontrar um com o outro, com o sufixo do futuro, thar, e o sufixo de primeira pessoa, do plural. Geveritham, por se seguir a u, sofre uma mutação, e o som de g cai, ficando assim, u, Everitham, não nos encontraremos. Elessar, por fim, é o nome de Aragorn, pedra élfica. Sobre isso, assistam os vídeos do TT sobre Aragorn, a história completa é contada toda lá. Dan, o Everitham, Elessar, então, significa, mas, não nos encontraremos mais, Elessar. Ufa, é bastante coisa, né? E muita coisa que, ou não está traduzida, ou que, se analisarmos mais a fundo, traz mensagens ainda mais complexas, concordam? Digo aí nos comentários o que acharam. Por hoje ficamos por aqui. Postem suas dúvidas e perguntas nos comentários aqui embaixo. Não se esqueçam de deixar um joinha no vídeo, compartilhá-lo e se inscreverem no canal. Se certifiquem de nos seguir em todas as nossas redes sociais, Instagram, X ou Twitter e Facebook, para saber antes de todas as novidades do Tolkien Talk. E, mais uma vez, considerem se juntar à nossa membership, e deixarem um valeu demais nesse vídeo para nos dar aquela força. Nos vemos no próximo episódio do TT Languers. Namária! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho